Mentira Odeu elou? NÃO! Odeeu UUUU Ai caralho Oh a boca suja Tá nervosa? Tô Eu tô ansiosa Tá bem? Tô Tá gravando já É vai ser agora Pejorinha Pejorinha Elou do céu Socorro Elou Elou Gente Elou Ai socorro Gente Ai eu tô tremendo Puta que pariu Que negócio brabo Eu tô tremendo Meu pai tá tremendo Esse negócio não vai descer não Todo mundo Todo mundo Clap sua mão Cara é muito legal Nossa mano Eu tô desacreditada Credo Nossa Mano é muito rápido Da hora que sabe Ai Mano dá pra grito É muito legal É muito legal Alright girls Legs out 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 Hold'em Hold'em out Hold'em out There you go Perfect